A operação Oxigênio ocorreu em 12 municípios envolvendo aproximadamente 100 policiais civis, militares e rodoviários federais de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. As investigações confirmaram crime contra a administração pública na compra dos 200 respiradores pulmonares em Santa Catarina. Durante entrevista coletiva, representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da Polícia Civil explicaram os resultados obtidos na investigação. A indicação de uma possível existência de uma organização criminosa, Carlos, que agiu mediante um fusticado esquema de corrupção que envolve agentes públicos, a falsidade ideológica dos documentos oficiais, a utilização de empresas de fachada administrada por interpostas pessoas, lavagem de dinheiro, entre outras infrações. Existem indícios veementes de que a aquisição dos 200 respiradores e o pagamento antecipado dos valores da intercorrente, 33 milhões de reais, eles ocorreram num processo de compra fraudulento, desprovido de formalidades mínimas e de garantias necessárias à segurança da operação. De acordo com o delegado-geral da polícia, Paulo Queires, os 33 milhões foram um processo fraudulento, sem a existência de carta-fiança ou seguridades. Foi feito um pagamento antecipado sem quaisquer garantias, algo que o Tribunal de Contas havia orientado os setores responsáveis pelas compras, que não poderia ser feito. A polícia civil, através de uma representação, obteve o sequestro cautelar de 11 milhões de reais, estavam em uma conta bancária e agora estão devidamente sequestrados, mais de 11 milhões de reais, para ressarcimento do Estado de Santa Catarina, sem prejuízo de outras ações que estão sendo, bem setadas, assim como também dos valores que hoje restaram apreendidos e que estão sendo contabilizados, além de outros materiais que foram encontrados nos locais onde as buscas foram realizadas. 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um deles aqui no Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina. Uma das consequências dessa investigação foi a saída do então chefe da Casa Civil, Douglas Borba. Ele foi prestar depoimento na DEIC durante o final de semana e pediu exoneração do cargo no domingo. No lugar de Douglas Borba, o governo do Estado anunciou o empresário Amandio João da Silva Jr. como novo chefe da Casa Civil. Amandio era secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Ele assume as novas funções a partir desta segunda-feira. Obrigado. Obrigado.